sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal na cozinha pe muito boa tarde para todos é eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco Brasil na receita de hoje vamos fazer um linguine integral com peito de frango grelhado é um pouco de feijão feijão mulatinho que nós chamamos aqui de mulatinho né feijão já está cozinhado tava congelado tá descongelando agora depois a gente vai esquentar e colocar no prato o linguine já está aqui né cozinhado a gente agora vai grelhar o peito de frango filé de peito de frango e também vai acompanhar uma salada né é de um mix de folhas um pouquinho tomate um pouquinho cebola tá certo hoje vai ser um pouco mais reforçado mas é sempre mantendo nosso nosso foco de nossa dieta tá ok para começar com esse linguine que é integral né muito bom muito saboroso e também muito mais saudável tá ok vamos lá eu vou colocar o frango para grelhar e assim que estiver pronto vai ser bem rapidinho porque a massa já está pronta já cozinhei o feijão também já é só grelhar o frango montar a salada aí tá finalizado nossa receita de hoje tá ok pessoal vamos que vamos vamos lá pronto pessoal aqui a gente colocou o filé né filé de peito de frango tá grelhando coloquei um pouco de sal é e cúrcuma né que é o açafrão dependendo da região né tem tem as pessoas variam muito o como chamam né esse tempero né tá ok sal cúrcuma e fogo pouquíssimo óleo e agora esperar grelhar e a gente ir para finalizar o prato tá ok fica aí no aguardo fica aí no aguardo que daqui a pouco sai coisa boa essa coisa boa e pronto pessoal voltamos aqui finalizamos né nosso peito de frango bem douradinho a cúrcuma também é muito responsável por isso né por essa dourada também além da temperatura no fogo nossa linguine integral ao molho pesto e um pouco de feijão feijão molatinho que nós chamamos aqui feijão molatinho tá ok e agora eu vou mostrar para vocês a o pratinho da salada e pronto pessoal e aqui tá o pratinho de nossa salada né hoje uma salada bem simples bem normal né no no dia a dia de todos nós né normalmente é a salada muito muito simples aí mas muito pessoal voltando aí que deu um problema aqui e o celular esquentou um pouquinho aí saiu do do da parte do vídeo né mas já no final tá ok assim a gente termina aqui com a salada o nosso prato linguine com filé de frango frango grelhado pouquinho feijão molatinho e essa salada bem simples mas bem nutritivo muito saudável tá ok se você não é inscrito se inscreve aí curta comenta compartilha clica no sininho escolhe a opção todas para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos ok um forte abraço é bom dia boa tarde boa noite e fiquem todos com deus